Oi meus amores, a receita hoje é gemada. Gente, a gemada é uma delícia para você tomar nos dias de frio, que está fazendo aquele frio, você faz uma gemada quentinha, é uma delícia. E ela é boa também, para quando você está se sentindo fraco, está com tosse, né? E é perfeita também. É muito reconfortante e muito gostoso. Então vamos preparar a nossa receita. Para começar a nossa receita, eu tenho aqui 750 ml de leite e tenho aqui canela. Eu vou colocar canela no leite. Eu coloquei a canela em pau, só que eu quebrei ela em pedacinhos para ferver no leite. Vou colocar também cinco dentinhos de cravo. Cinco cravinhos da Índia. E vou esperar a ferver. O leite já ferveu, eu abaixei o fogo e vou tentar deixar ele aqui ferver por uns dois minutos, para pegar bem o sabor da canela. A canela e do cravo. O cravo, gente, é opcional, viu? Quem não gostar não precisa pôr. Mas a canela vai dar um sabor bem legal aqui. Vou deixar ele fervendo aqui por uns dois minutos, com a colher dentro e sempre que ele subir, a gente tira, abaixa, espera ele abaixar e volta de novo, para ele pegar bem o sabor da canela. O leite já ferveu aqui por dois minutos. Eu vou desligar e vou deixar ele aqui reservado e vamos para outra parte da receita. Eu tenho aqui três gemas que eu vou passar aqui na peneira vou passar aqui as gemas na peneira. É, eu coloquei lá três xícaras de leite de 250 ml. Deu 750 ml de leite. E aqui é uma gema para cada xícara de leite. Caso você queira fazer menos, você coloca. Se você for fazer uma xícara de gemada, é uma xícara e uma gema. Uma xícara de leite e uma gema. Tiramos a película. E aqui eu tenho três colheres de açúcar. É uma colher para cada xícara de leite. Três colheres de sopa de açúcar. E vamos bater bem até ele ficar meio esbranquiçado. Já bati aqui com o fuê por uns três minutos. Já está esbranquiçada a gema. Estou batendo com o fuê, mas você pode bater com uma colher aí também. Já bati bem as gemas. Agora vou colocar o leite. Colocando aos poucos, misturando. Já misturei bem. Agora vou passar para a caneca, onde está o leite. Já tirei a canela do travo. Já misturei bem. E você pode colocar também a canela em pó. Você pode colocar aqui ou pode colocar na xícara onde você vai servir. E está pronta a nossa gemada. E a receita ficou pronta, gente. Então vamos experimentar. Olha, gente, que delícia de bebida. Bem cremosa. E uma delícia, gente. Muito gostoso, gente. Com esse frio, é muito confortante. Aí, se você quiser, você pode pôr mais canela, né? E agora eu vou experimentar. Estão servindo, meus amores? Gente, que delícia. Façam aí que vocês vão gostar. E essa foi minha sugestão de hoje. Gemada, simples e gostosa, gente. Um beijão para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo.